Já tá começando a soltar, prontinho, MOSFET dessoldado com sucesso, gente. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônico, então não esquece de cravar o dedo no like na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do eletrônico que eu faço pra você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos pra cima. Esse MOSFET aqui é o MOSFET que nós vamos retirar hoje aqui com vocês, tá? Beleza? E os MOSFETs de potência, os transitores de potência em geral, né? Porque você vai encontrar aí transitores Darlington, até mesmo GBTs com packages parecidos com esse, CSMD. Você tem que notar que quando eles são montados nas placas eletrônicas, o terminal dreno, que é esse terminal aqui, ó, 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 que fica soldado aqui nessa área de dissipação aqui de alta temperatura, por quê? Porque é o terminal que passa a maior corrente e dissipa a maior potência dos transitores aí de potência, os MOSFETs, ele tem uma quantidade de solda muito grande fixando o componente na placa eletrônica. E isso aqui é um desafio pra quem vai fazer a manutenção, por quê? Porque se você não passar a solda do terminal sólido pro líquido em toda essa área aqui, pode derreter o quanto você quiser nas duas ilhas normais aqui do Gate e do Source, e o MOSFET não vai sair. Então, é... o desafio muito grande é você tornar essa área aqui bem aquecida pra poder retirar o componente, tá? Então, pessoal, se você tiver uma base, né, muitos técnicos usam o pre-heater, que é uma base de aquecimento, que você vai, coloca a placa em cima, e essa base, o pre-heater, ele já aquece a placa eletrônica pra gente, já deixa ele, a placa pré-aquecida no alterado de temperatura, e aí quando você vai colocar o ar quente no componente, ele já não está à temperatura ambiente mais, ele já está pré-aquecido, então o processo de desoldagem fica muito mais fácil, tá? Mas pra quem tá começando na área, pra quem é inerciente, você não vai ter o pre-heater. Então, e se você tiver que tirar um com o MOSFET porque ele tá em curto, ou porque ele tá em aberto, né, não está funcionando, você testou com multímetro, inclusive eu já ensinei a galera a testar MOSFET com multímetro, eu vou deixar os links nas telas finais aqui pra vocês, tá? Beleza? Então vamos lá, pra gente fazer a retirada desse MOSFET, o fato é o seguinte, ó gente, eu vou usar aqui o nosso querido Garfinho Salvador, tá bom? Então pra quem ainda nunca viu, esse Garfinho Salvador aqui é o acessório que vem junto com as estações de desoldagem, e que às vezes muita gente nunca usou, nunca testou, não sabe pra que serve, então esse cara aqui serve pra você colocar embaixo do componente, dos terminais, como eu coloquei aqui, e com a força que ele faz pra baixo, quando a solda vai derretendo, ele tira automaticamente o componente pra você, tá bom? De forma show de bola, ok? Beleza? Eu vou deixar mais vídeos também usando ele nas telas finais aqui pra vocês, tá bom? Bem, então o Garfinho já tá aqui, beleza? Vale ressaltar que o Garfinho não pode ficar apoiado na bancada, pessoal, porque se ele ficar apoiado, aí não vai adiantar, ele tem que ficar um pouco suspenso da sua bancada, por quê? Porque se ele não ficar suspenso, aí ele não vai fazer a força pra baixo pra retirar o componente, tá bom? Turma, minha estação aqui, a Shun 902, ela está com a temperatura de 450 graus Celsius, tá? Então 450 graus Celsius é a temperatura que está no nosso jato de ar quente. E a vazão, nesse momento, ela tá no número 6, vou aumentar para o número 8. E o primeiro desafio que a gente tem, então, é fazer o pré-aquecimento da placa, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa distância, ó, tá vendo que o meu microscópio aqui, como ele é pequeno, ele vai estar no meio do processo. Então eu não vou conseguir fazer o jato verticalmente, eu vou ter que fazer o jato de forma diagonal aqui pra vocês, tá? Mas tudo bem, vai dar certo de forma show de bola. Então eu vou fazer o pré-aquecimento, ó. O aquecimento que a gente faz antes de fazer o aquecimento pontual, diretamente no componente pra poder fazer a retirada dele. Por que que é importante o pré-aquecimento? Isso aqui não gera choque térmico na placa eletrônica, tá bom, pessoal? Então, o pré-aquecimento, a distância, sempre tomando cuidado com os componentes que estão ao redor do componente, tá? Então vamos lá. Então, o pré-aquecimento aqui, feito com sucesso, muito bem, 450 graus, tá bom, gente? Beleza? Muito bom. Então, ó, agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou diminuir um pouquinho o jato de ar quente pro número 7 e vou aproximar mais a nossa situação de ar quente aqui do nosso MOSFET, tá bom? Faz o aquecimento mais pontual, movimento circular. Movimento circular sobre o MOSFET, tá bom? O garfinho tá embaixo, olha lá, ó. Como você tá vendo, já tá começando a soltar. Prontinho. MOSFET desoldado com sucesso, gente. Que massa, hein? Que top de linha. Aula top de linha incrível e sensacional, não é mesmo, galera? Então, crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. Não esquece que a gente tem aqui na descrição do vídeo o nosso querido site cursoseletronicafacil.com.br que você pode acessar e baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente para aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Link tá aí na descrição do vídeo. Se você precisar comprar equipamentos, utensílios, qualquer coisa para deixar aquela bancada eletrônica perfeita para fazer manutenção e desenvolvimento eletrônico, você também pode acessar a loja eletrônicafacil.com.br e conferir todos os produtos que a nossa loja oficial tem pra que você possa, então, fazer os seus trabalhos de manutenção, desenvolvimento eletrônico de forma incrível, faixa preta e sensacional. E muito obrigado, Rigol Technologies, por ser o patrocinador master do Eletrônica Fácil, confiar em nosso trabalho e apoiar a nossa luta pela melhoria da educação do Brasil e do mundo também. Fechou? Se você precisar turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, cupom AIFACIL5, os links também estão na descrição do vídeo. Fechou? Diz aí o que você achou dessa aula, curtiu pra caramba? Aguarde sua opinião no campo de comentários. Um forte abraço. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Tchau, tchau.